E aí, brothers, tudo bem com vocês, manos? Estamos aqui com mais um videozinho de PUBG da Steam, né? Player knows Battlegrounds. Estamos aí com um novo passe aqui de sobrevivente. Estou aqui trazendo esse videozinho pela manhã. Assim que atualizou, eu não consegui trazer antes, né? Lá no... mostrando pelo test server, mas estou trazendo agora aqui bem cedinho pra vocês, manos. Então aqui temos esse passe aqui do Galaxy Squad, tá? Então aí, o passe aí, esquadrão da galáxia, manos. Bem interessante, bastante skin. Só achei poucos gecões, assim como no passe passado, tá? Temos, então, aqui este... Eu vou ter que resetar, né? O meu personagem lá primeiro, senão não vai dar certo, manos. Deixa eu tirar tudo que eu tenho ali. Não vai dar, manos. Pronto. Agora sim, manos. Vamos aí para este passe aqui, manos. Galera, vai conseguir aí estar fazendo todas as missões. Já está disponível já o passe para compra, tá? Então temos aqui as missões, mano. Temos esse cabelo aqui. Gostei. Diferente. Temos essa jaquetinha aqui. Bem bonita também, manos. Gostei. Como falei, é... Passe da Galáxia, então tem bastante coisa bem diferenciada. Temos essa... Opa, é só um clique. Esta calça e esta máscara aqui também, manos. Parecendo ciclopes ali, né? Com aquela parte do olho ali, manos. Bem interessante, manos. Vamos tirar aqui este outfit. Temos aqui também, aqui é no passe grátis, tá? Cupom de contrabando. As skins você não ganha, você tem que comprar o passe. Beleza? Cupom de predefinição. Já tenho mais de 30 disso aqui, manos. Eu acho que isso aqui não precisava poder botar outros cupom de contrabando, ou G-Coin. Que fosse emote, mano. Porra. Ia ser top, tá? Eu vou deixar estes aqui porque tem mais coisa aqui do outfit dela, tá? Tem essa aqui. E tem a bota também, manos. E também tem essa blusa aqui também que fecha este outfit dela, tá? Vou resetar aqui as roupas. Temos aqui VSS. Vamos previsualizar aqui. Está bem interessante, né? Bem em cor mesmo de coisa do futuro, mano. Verdinha. Show. Gostei. Não sei se eu vou trocar pela minha da vaquinha, tá? Temos aqui... Eu vou deixar esta arma aí. Vamos ver aqui a mochila. Esta aqui já é outro outfit. Temos aqui o capacete também verde. Capacete nível 1. Temos essa dancinha aqui, manos. Vamos aí passando aqui para outro... Temos um bug, manos. Olha aí, manos. Gostei, tá? Temos esta roupinha também. A luva. A parte de baixo. Aqui acho que completou outro outfit, manos. É isso aí. Ah não, tem a bota aqui, hein, né? E depois temos uma ump. Interessante, manos. Tá? Então, vou voltar aqui. Aqui temos este cabelo. Eu tenho que tirar essas coisas aqui agora. Vou dar um reset, né, também. Aqui temos este cabelo aqui também. Bem parecido com o outro. E o cabelo aqui você vai conseguir pegar porque é grátis se você não adquirir o passe, tá? Então, algumas coisas você consegue estar pegando, manos. Mais cupons de contrabando. Temos esta aqui. Uma cor meio laranja, né? Do rosto laranja. Bem estranho, mano. Não gostei muito, não. Tipo, uma pintura, né? Tá? Vamos passando aqui. Vamos ver essa ump aqui, que eu não cheguei a ver a ump, manos. É, manos. Bonitinha. Vamos para outro outfit aqui. Do... Do lagarto lunar, manos. Temos aqui, ó. Temos a berilzinha dele também, manos. Bem bonita essa beril aqui. Gostei. Mas eu tenho berilz mais bonitas. Mas ela é bonita também, mano. Para quem não tem uma skinzinha, ela é bem bonita, manos. Temos aqui a calça. Interessante, né? Temos aqui a mochila dele. Show demais. E temos aqui uma... Acho que uma emote dele também, manos. Show de dinheiro. Bem legal isso aqui também, mano. Aqui já muda outro. Esse aqui talvez seja dele também, se... Essa bota aqui, mano. Eu acho que é dele também. E temos um capacete nível 3 aqui. Bem bacana. Vamos resetar. Temos aqui uma SKS. Pode ser dele também, né? A temática dele. Bem bonita também. Toda prateada. Os detalhes preto e amarelo, mano. Show. Temos outro cabelo aqui, mano. Esse aqui eu não gostei de nada, né, mano. Bem daqueles filmezinhos mesmo de galáxia, né? Mas eu não gostei, não. Aí temos... Um olho aqui, né? Para a parte dali, né? Do lado dos olhos. Outro outfit aqui, completo, né? Esse aqui eu gostei, mano. E tem essa capa aqui também dela. Ficou show demais, mano. Show demais mesmo. Depois temos aqui o esquadrão da galáxia. Que é para a gente colocar aqui, né? Do ladinho do nosso nível ali. E do nome. Depois temos os gecons. Cupom de contrabando. Mais gecons. E outro... É... E outro item aqui especial, mano. Esse Galaxy Squad Liftoff. Beleza? Então, esse aí foi o novo passe de batalha. Quem não sabe aí... Como é que você adquire... Aqui, aprimorar para o prêmio, tá? Você clica aqui. E vai estar aqui para você comprar aqui. Pagando 3.270 diacões já... Para subir 30 níveis. E 990 para... Para você estar... Pegando só o passe normal. Mas, geralmente, tem... Tem coisas aqui para você ver também. Que pode... Você pode comprar... Você pode comprar... Você pode comprar... Tem um evento novo também, ó. Para ganhar algumas skinzinhas aqui. Tênis. A bermuda. A jaqueta e a mochila. Nível 3. Show. Maratona PUBG. Beleza? Você faz as missões por dia. E temos... Deve ter aqui, mano... Um passe, tá? Para você estar... Deixa eu voltar aqui para o lobby. Deixa eu ir aqui na loja, velho. Que deve ter... Tem mais aqui, ó. Tem o pacote aqui. Talvez seja esse aqui. Vem de quem te compra aqui. Esse aqui, ó. Você compra... 900... 1050 diacões, tá? Pega essa WM aqui. Linda. E... Pega 1050, tá? É... Diacões para você comprar no passe. Que o passe é 990, tá? Então, geralmente, tem... Tem essas paradinhas assim, ó. Aqui tem o passe sobrevém também. Para você ganhar outra arma. Você ganha uma MK12, ó. Você já compra... O passe. Você pode comprar esse. Ou pode comprar aquele, tá? Então, tanto faz, velho. O que você quiser fazer, mano. Bem interessante isso aqui, velho. Eu geralmente compro esse aqui. Que já vem o passe aqui, ó. Tá? Então... Você compra aqui. Não sei o que eu vou fazer ainda. Talvez eu compre aquele lá. Compre essa aqui. Para ganhar essa... Essa aqui. E depois eu compre isso aqui com os gecones, tá? Então, vou ver o que eu vou fazer ainda. Espero que eu tenha gostado aí desse... Mostrando aí esse novo passe. Vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo aqui no canal. É isso aí. Valeu! Tá bom. Tá bom. Tchau.